E olha a polícia militar de Peixoto de Azevedo continua no trabalho de combate ao tráfico de drogas e também a criminalidade aqui na cidade. Hoje, por exemplo, a polícia conseguiu localizar aqui em uma das ruas da cidade, escondido no fundo de um quintal, algumas bananas de dinamite. Vamos entrar aqui onde está sendo registrado o boletim de ocorrência e aqui sobre a mesa você já vê aí, olha só, as bananas de dinamite, normalmente utilizada para arrombamento de caixas eletrônicos, prática de assaltos, também algumas substâncias de entorpecente, você vê aí, munição também. Esse aqui é o estopim que poderia ser utilizado. Vamos conversar com o policial aqui? Calinós, que a polícia acredita que isso aí seria utilizado em algum assalto, né? Provavelmente esse material apreendido aí eles usam, utilizam para estourar os caixas de banco. Tá certo, conversar com a mulher aqui, moradora de Peixoto, foi na sua residência que foi encontrada, né? Sim, foi no fundo do meu quintal. E você tem alguma participação com essas explosivas? Não, não tenho não. Diante das informações nós fomos até o local e apreendemos cinco bananas de dinamite e nove cabecinhas de pasta base. Agora a polícia vai encaminhar para a delegacia para ver se a mulher tem participação com a dinamite e todas as circunstâncias. Correto, até porque estava no fundo da residência dela, né, com o envolvimento dela, se ela viu quem está deixando lá, até porque eu acho difícil, ela mora ali e não sabe quem está entrando lá e deixando isso aí. Material. 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 Obrigado.